Olá, bom dia! São 9 horas e 50 minutos e o boletim em tempo manhã desta terça-feira está no ar. Olha só que audácia! Funcionários se descuidam e dupla furta malote com dinheiro. Isso aconteceu na tarde desta segunda-feira em uma agência bancária na zona norte da capital e quem traz as informações para a gente é o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, quatro criminosos furtaram essa agência aqui do Banco do Brasil na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, na tarde de ontem. Após o ato, os criminosos conseguiram fugir do local. Segundo a polícia, um dos suspeitos entrou pela área de acesso restrito a funcionários e conseguiu pegar uma lote de dinheiro. A quantia ainda não foi divulgada. De acordo com a polícia, o bandido entrou na agência no momento em que seguranças faziam abastecimento a um caixa eletrônico. Um dos seguranças viu o bandido pegar uma lote de dinheiro, mas não atirou porque, segundo ele, havia pessoas no local que poderiam ser atingidas. A hipótese da polícia é que um infrator havia combinado o furto com algum funcionário da agência. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia e foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, que irá investigar o caso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Diego. Daniel Mamed foi preso na madrugada de segunda-feira no São José, zona leste de Manaus, acusado de incendiar a casa da sogra, depois de ver a esposa na cama com o amante. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia, na Delegacia. Daniel, que trabalha como pedreiro, disse que estava bêbado e que tentou atear fogo no amante da mulher, mas o fogo acabou se espalhando pela casa. Ele foi levado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde ficará à disposição da Justiça. Casos suspeitos de dengue e febre chikungunya levaram a Secretaria de Saúde a intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, na zona leste de Manaus. No mapa estão indicados os bairros com maior incidência do mosquito, 18 no total, só na zona leste da cidade. Toda a área da zona leste, na realidade, ela preocupa em relação ao controle da dengue, né? Porque se você for olhar, os extratos da zona leste são os que dão maior índice de infestação em toda Manaus. Áreas onde as caixas d'água estão abertas, como essa, e onde ferros velhos acumulam lixo, são alvo da ação que começou hoje. Além da dengue, o mosquito também transmite a febre chikungunya. E pelo menos 10 casos suspeitos foram registrados aqui na zona leste da capital. Eles ainda são investigados. 155 agentes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde visitam as casas. A meta é visitar 227 mil imóveis até o mês de outubro na cidade. As pessoas às vezes se incomodam pelo trabalho que a gente faz, mas a gente tem que continuar tentando, né? Na casa desta comerciante, os casos de dengue a fizeram dobrar os cuidados. Era dor, dor, dor no corpo, parece que eu estava me quebrando junto, tudo se quebrando. Eu e minha filha, tudo se quebrando. Por isso tem que tomar cuidado, né? Com certeza, com certeza. É por isso que nós denunciamos, entendeu? Quem dirige já deve ter percebido que defensas metálicas foram colocadas em ruas movimentadas de Manaus. São aquelas proteções que ajudam a diminuir o impacto em caso de acidentes. Pois é, mas tem pedestre que reclamou e motorista que achou um gasto desnecessário. Um quilômetro e seiscentos metros de proteção metálica. Elas estão sendo instaladas em dez pontos da capital. Nas avenidas de Jauma Batista, Max Teixeira e Torquato Tapajós já foram implantadas. Mas os pedestres que fazem travessia nos locais não aprovaram a iniciativa. É complicado um pouco, né? Fica difícil atravessar também. É muito carro, né? Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos para atravessar aqui. Já os motoristas acreditam que a medida pode diminuir os impactos dos acidentes. Segundo estudos da Semif, as defensas metálicas aguentam o impacto de um carro a 80 quilômetros por hora. É uma forma de proteger as pessoas que vêm no contra-fluxo que não tem nada a ver com aquela situação que está acontecendo ali. Mas quando informados do custo de um milhão de reais para a implantação das proteções, os motoristas não ficaram satisfeitos. Para aquele material lá é muito dinheiro, né? Eu acho que é muito, né? Muito, muito. Me dá muito dinheiro. Para o subsecretário da Semif, as defensas metálicas são necessárias. E que os locais onde elas vão ser instaladas não pode haver travessia de pedestre. As curvas perigosas não devem ter travessia de pedestre. Elas oferecem um risco muito grande para o carro e principalmente para o pedestre. Porque numa curva perigosa, teoricamente, você tem pontos cegos. Então não é aconselhável o pedestre atravessar em curvas perigosas, principalmente essas que oferecem, que a gente colocou as defensas. As obras devem ser concluídas em 60 dias. Criaturas fascinantes tomam conta de um shopping na Zona Oeste de Manaus. É a exposição Dragões, que vai até o próximo sábado. Há um mundo inteiro de dragões aí fora. Das lendas, livros e filmes para os corredores do shopping. Eu vi um de duas cabeças. Manaus é a primeira capital do Brasil a receber a exposição Dragões. São dez criaturas espalhadas por várias partes do centro comercial, cada uma com características bem peculiares. Este aqui tem sete metros e solta fumaça pela boca. O realismo é tanto que assusta. Tem dragão com o olho brilhante e até batendo as asas. Este outro, que dá até para montar, na mitologia chinesa é um dragão de batalha. Mas o menino Átila, de sete anos, se empolgou tanto que até deu outro nome para o dragão. Escamoso. Por quê? Porque ele tem muitos escamosos. A exposição fica até o dia 15 de setembro em Manaus. A história dos dragões anda em alta. Tem até filme que ensina como dão mais férias da mitologia chinesa. Ah, 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 você sabe que isso não sai. Para ver, tocar e até se assustar com os gigantes, não precisa pagar nada. Vale a pena conferir, né? Vamos falar de esporte? O Remo derrotou o Nacional por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, na Arena da Amazônia, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado complica a equipe amazonense, que segue na terceira posição do Grupo A1, com 4 pontos. Enquanto o clube paraense dispara na liderança, com 10 pontos, e fica mais próximo da classificação para a segunda fase do torneio. Um duelo de leões do norte. O palco? A Arena da Amazônia. O tom azulado tomou conta das arquibancadas. Cerca de 11 mil pessoas compareceram a este combate decisivo da Série D do Brasileirão. Logo no primeiro tempo, tanto o Leão de Belém do Pará quanto o Leão da Vila tiveram chances de marcar. Olha só essa jogada do atacante Danilo Rios do Nassa. Quase! Uma partida cheia de faltas e cartões amarelos. 12 no total, sendo 7 para o Nacional e 4 para o Clube do Remo. O Nassa bem que tentou segurar as pontas durante o segundo tempo, mas no último minuto. Isso mesmo, aos 48, o camisa 13 Levi, depois de um belo passe do meio Eduardo Ramos, marcou para o Remo. Fim de partida, 1 a 0 para o Leão de Belém do Pará. Foi um jogo aberto, foi um jogo de igual para igual. Fico muito feliz pela atuação, porque a gente sabia que a partir do momento que a gente entra no segundo tempo, nós temos que entrar para mudar o jogo. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cruzamentos ali. Infelizmente, o nosso atacante não chegou, mas eu fui feliz com o passe do Eduardo fazer o gol. O Remo está agora com 10 pontos e segue líder do Grupo 1. Com a derrota de hoje, o Nacional precisa se esforçar para garantir uma vaga na próxima fase do Brasileirão. O Leão da Vila volta a enfrentar o Clube do Remo dia 22 de agosto, em Paragominas, no interior do Pará. A gente jogou com o Charles na frente, com o Danilo na frente, o Lídio entrou na frente e também o Paraíba. Agora o torcedor enxerga aí, alguns cronistas enxergam de outra forma. Mas é difícil, cara. Você perde um jogo desse, evidentemente que a coisa fica mais difícil. Quem comemorou foi a Nação Azul, mas desta vez, de lado parado. São 9 horas e 59 minutos e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Tenha um ótimo dia. Já, já a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.